Fala galerinha, Gol G5 galera, o que que tá acontecendo com esse Gol G5 aqui galera, ele tá falhando, beleza? Vou ligar ele aqui, vou mostrar pra vocês aí ó Observe que ele tá falhando, vamos lá pra frente que eu vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo lá Então galerinha, esse Gol G5, ele tá falhando nesse bico aqui galera, que é o terceiro bico aqui ó Eu vou desligar o conector aqui ó, o carro nem dá diferença nenhuma galera ó, ó o conector aqui ó Vou observar, ver se tá vindo corrente aqui galera Então galerinha, coloquei o multímetro aqui na escala aqui ó Agora eu vou tá testando, coloquei o negativo ali no negativo e o positivo vou tá encostando aqui galera ó Pra gente tá fazendo esse teste ó Postei aqui uma ponta ó, observe que tá marcando 3,5 A outra ponta aqui tá marcando aqui ó, 14, 15 por aí Agora o que que eu vou fazer? Vou inverter as pontas, vou colocar o positivo aqui galera ó Vou pegar o negativo, vou fazer a mesma coisa agora com o negativo aqui ó Negativo lá, tá passando aqui ó 2, 4 Agora eu vou testar o outro lado aqui ó Tá passando bacaninha galera, o que que tá acontecendo aqui galera? Corrente tá vindo, pode tá com isolamento nesse conector Lembrando que esse bico aqui não tá funcionando viu galera? Ele tá meio falhando, observe que ele tá tremendo bastante ó Então o que eu vou fazer galera? Eu vou tirar esse conector aqui E vou observar aqui ó, que aparentemente que foi feito aqui uma emenda Vou observar essa emenda aqui, ver se é nela Beleza? Então galerinha, eu verifiquei aqui o conector Tá tudo bacaninha, tá chegando correntinha bacaninha Que que aqui foi o problema galera? O problema aqui foi o cabo O que que acontece? Esses Gol G5 galera, o que que acontece? Eles cortam a vela A vela não, eles cortam aqui o bico, beleza? Quando corta aqui a corrente do cabo A central ali ó, corta a corrente do bico Então o problema aqui galera, é cabo de vela Só que a gente vai tá trocando aqui o cabo e as velas, beleza? Já mostro pra vocês ir trocando aí, se vai ficar redondinho ou não, beleza? Então galerinha, finalizado aqui galera Fui trocado aqui os cabos de vela, beleza? O que que aconteceu? Ele ficou um cabo de vela e ele cortou aqui o bico, beleza? Coloquei os cabos novos aqui, voltou ao normal E aqui galera, ele tá com a luz de injeção acesa Só que porém o cliente já tava andando com a luz acesa Agora eu vou dar uma aceleradinha ó Redondinho galera ó Só tá com o escape estourado ó Mas ficou top, 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 redondinho Beleza? Essa é a dica que eu deixo pra vocês aí galera Carro falhando galera, nem sempre É peça queimada Ou bico queimado, beleza? Carro falhando às vezes pode ser uma vela Às vezes pode ser um cabo Às vezes pode ser a bobina Às vezes pode ser um bico Beleza? Se há dica aí com a dúvida Deixe nos comentários E fui!